Rapaziada, eu tava conversando aqui com a Natália e olha o tamanho daquela aranha Não sei se vocês tão conseguindo ver, mano, mas ela é branca Na verdade, eu acho que ela não é branca Eu acho que ela tá por trás do pano da cortina Porque essa cortina, ela meio que tem dois panos Olha o tamanho dessa aranha, mano Olha minha mão perto da aranha Sério, é uma das maiores aranhas que eu já vi na minha vida Eu liguei até a luz pra vocês conseguirem ver direito, olha isso Sério, eu não sei nem que aranha é essa, tá ligado? Mas é perigoso, porque a Amorinha, ela fica andando pela casa E quando ela vê uma aranha, vocês já viram aí no canal, né? Ela fica querendo pegar ou brincar com a aranha Mas a aranha, às vezes, não vai querer brincar com ela Olha isso, mano, ela é muito grande Andou, andou, olha Ela tá andando, mano É melhor a gente tentar tirar essa aranha Levar ela pra floresta e soltar ela lá Alguns dias depois Rapaziada, é o seguinte, tô voltando do aeroporto Busquei a Natália ali nos supermercados E olha isso, olha a tempestade que a gente tá pegando Tem uma neblina, mano, a gente não consegue ver nada lá pra frente Ó, daqui dá pra ver melhor nas árvores, ó Tá vendo? Não dá pra enxergar as árvores E outra, a gente tá vendo muito carro e caminhão parado lá, ó Porque eles tão evitando andar nessa tempestade A chuva e essa água não tá caindo tão forte por enquanto Porém, a neblina não tá deixando a gente ver nada E outra, a gente tá agora literalmente dentro de uma nuvem Olha só, olha ali, meu bem, não dá pra ver nada do outro lado Dá pra ver tudo, dá pra ver até lá na frente A Amorinha tá deitada aqui dormindo com a telinha de proteção e o cinto de segurança E a gente tá indo, né, meu bem? Tomara que ele em casa seja tranquilo Tomara, véi, tomara Olha isso, mano, não dá pra ver nenhum posto, supermercado, nada direito Olha ali, aquela farmácia Olha lá, não dá pra ver nada lá na frente, amor Nada, eu não sei se tem um carro ali na frente, se não tem Por isso que eu tenho que ir com muita prudência, muito devagarzinho E parece que bem aqui onde a gente entrou, parece que piorou muito Olha só como que tá ficando Meu Deus do céu Caramba Piorou, piorou a situação, mano A devela tá ficando cada vez mais forte Amor, você acha que a gente para o carro, mãe? Meu bem, eu não sei, eu acho melhor a gente ir, mano Parece que vai ficar cada vez pior Mano, não sei se eu continuo, amor Tô quase parando o carro ali, esperando a cerimônia passar O problema é que pode ser que leve horas e horas pra ela passar E tem um carro ali, ó, que tá com o pisco-alerta ligado lá na frente, ó Eu nem tô conseguindo ver Ah, ali, bem lá, né? É, porque agora saiu um pouco da nuvem Mas ele tá a frente, pelo visto, a gente vai entrar de novo No outro dia Já estamos em outro dia Meu amor, fala o sufoco que a gente passou ontem sem luz Foi, tá, meu bem, foi bem difícil A gente ficou a noite inteira sem luz Mano, vocês não tem noção A luz simplesmente acabou Na verdade, assim, eu cheguei em casa e a luz já tinha acabado Nem a Morinha tinha luz, né, Morinha? Você não tinha luz, filha Como você ficou sem luz? A gente não tinha ela E até... É, faz sentido E aí, filhos, como foi ficar sem luz pra vocês? Vocês gostaram ou não gostaram? Ninguém gosta, né, mano, de ficar sem luz, pela verdade Olha isso, tudo molhado, mano Hoje já choveu bastante Só que foi mais na parte da manhã Agora já deu uma diminuída na chuva Porém, eu e a Natália, a gente tá preocupado Está com previsão de cair uma super tempestade Olha isso, mano Isso aqui não foi de hoje nem de ontem Mas olha o que as chuvas já estão fazendo aqui em casa Isso aqui, pra quem não sabe, é um galho, né Obviamente Caiu da árvore, mano Ou seja, isso é resultado da chuva Olha aquele tronco ali, ó Mano, eu fico pensando o seguinte Tá vendo essa árvore? Essa árvore, com certeza, tem uns 20 metros de altura, tá ligado? Imagina se essa árvore, por causa da chuva Resolve cair aqui em casa O que você vai achar, amor? Eu não vou achar legal não, tá? Ninguém acharia legal Mas enfim Eu e a Natália, a gente tá pensando em fazer o seguinte Meu bem O quê? Não, você não vai me prender aqui não, meu bem Não, você já fez isso uma vez Você não vai fazer isso de novo Abre isso, amor Abre a porta Não, peraí Por que eu tô passando por aqui? Amor, é sério, abre essa porta Eu não tô brincando, agora Abre essa Amor, abre essa porta Escuta, eu vou A gente tem que comprar suprimentos Ah, como você vai comprar? Você vai ir a pé lá no supermercado comprar? Eu vou ir no mercado Meu bem, eu não tô brincando agora De verdade Ah, não, mano Ela já me prendeu aqui uma vez Não é possível que ela vai me prender de novo Amor O quê, meu bem? Eu espero que você tenha um guarda-chuva, tá? Porque não são só as plantas que vão ser molhadas Ahn? Não 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 Você não faria isso Uhum Não 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 Abre essa janela, amor Você sabe que vai chover É, eu acho melhor você encontrar um lugar pra se abrigar, tá? Porque essa chuva parece que não vai parar tão cedo Não, não Mano Eu tenho que dar um jeito de entrar em casa Tentei abrir várias janelas da minha casa Tentei abrir a janela do quarto Tentei abrir a janela da cozinha Mas todas elas estavam trancadas Até a porta eu tentei abrir, mas também tava trancada Vem, amor Pode abrir Eu vou abrir, porque eu já me prendi uma vez É, exatamente, já me prendi uma vez Eu quero chocolate Você quer chocolate? Aham, você compra Tá bom, tá? Eu compro chocolate pra você, tá? Então abre essa porta Ah, até que enfim, hein? Tá, então vamos focar, meu bem Vamos lá no supermercado, vamos comprar suprimentos Porque a gente não sabe o que essa próxima tempestade pode fazer Se essa de ontem acabou com a luz inteira da casa Com a energia inteira Imagina uma tempestade mais forte Olha só, rapaziada A gente tá indo lá no supermercado e olha Mais uma arvorezinha caída ali, ó É, pelo visto a chuva não foi forte só lá em casa, não, mano Foi no caminho inteiro Já chegamos aqui no supermercado E olha onde que a Natália já me trouxe, mano Vai, Natália Escolhe, então, o seu chocolate Eu quero uma bala de centro Mas essa bala não tem um metro, amor Tem sim, eu tô falando Lógico que não tem um metro Isso aí, no máximo, 50 centímetros E olha lá Mas eu quero, eu quero essa bala Tá, é isso que você quer? Então pronto Primeiro suprimento comprado Outra coisa que a gente tem que levar Refrigerante Eu não vou levar um só, não Eu vou levar vários Porque eu não sei o que pode acontecer Vai que a gente fica vários dias sem luz Amor, será que a gente consegue fazer macarrão sem energia elétrica? Sem energia, sim, porque tem um fogão Então pega o macarrão Pega o macarrão, o macarrão vai ser bom Vou levar uma moscada diferente Que isso, vários tipos diferentes? Esses aqui também, ó Tá, tá ótimo, tá ótimo Beleza, galera Chegamos em casa Já compramos várias coisas E amor, agora é o seguinte É esperar pra ver se realmente vai ter essa chuva ou não Uai, meu bem A gente pode perguntar pra Alexa Se ela sabe de alguma coisa Verdade, verdade Alexa, qual que é a previsão do tempo pra agora? Tem alguma previsão de chuva? De acordo com a previsão do tempo Existe um alerta para uma tempestade que está a caminho Com 95% de chance de atingir a sua região Com fortes ventos e um volume de água muito grande Num outro espaço de tempo Tá vendo, né amor? Muita chuva, um volume de água muito grande E um espaço de tempo longo Ou seja, não é uma chuva rápida que vai passar rápido A previsão é de que a chuva demore E com muita água Tá, e o que a gente faz? Não sei Alexa, o que você me recomenda que eu faça? O que você recomenda que a gente faça agora, depois disso? Eu recomendaria que vocês comprem suprimentos suficientes para alguns dias Tá vendo? Para o caso de a chuva acabar trazendo algum obstáculo Que impeça o trânsito de carros dentro do seu condomínio Até que a tempestade acabe Eu não tinha pensado nisso Tá vendo? Eu não tinha pensado nisso Ela falou que... A gente tem tanto Pois é, se aí... Vamos supor que uma árvore caia no meio da rua E tampe a passagem dos carros Aí não tem como ir lá no supermercado rápido e comprar alguma coisa É, a gente vai ficar preso Meu bem, eu acho que a gente não comprou coisas suficientes Não, compramos, meu bem A gente tá cheio de coisa É possível que esse obstáculo ficaria lá por, sei lá, três, quatro dias Ai, meu Deus, eu tô ficando assustada E tá com a maior cara de chuva Alex, é o seguinte A gente já comprou suprimentos, tá? A gente tem suprimentos suficientes para alguns dias Agora eu preciso saber o que a gente faz aqui em casa Qual que é a recomendação que você me dá? Com suprimentos comprados, hora de preparar a casa para a tempestade Tá Recomendo fechar todas as portas e janelas para a área externa Retirar equipamentos eletrônicos das tomadas para evitar problemas com raios E ficarem sempre juntos Você ouviu, né? Que isso? Vamos ficar juntos Calma, amor, não tá chovendo ainda, tá? Ah, mas isso começou do nada Calma, meu bem Agora a gente tem que fechar as janelas e portas Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte Pegar a mora, o Ted e o Mike e ficarmos juntos dentro de um quarto O que você acha? Eu acho ótimo, se a Alexa falou Eu acho que vai ser a melhor opção pra gente fazer agora Olha só, rapaziada Já começou a chover Então eu acho que é melhor a gente já começar a fechar as janelas O que pode ser é que essa chuva já seja aquela tempestade Que tinha 95% de chance de passar aqui pela nossa região Será que a tempestade vai atingir a nossa casa? Será que junto com essa tempestade chegará também um furacão? Isso é o que vamos ver E aí E aí E aí